Música O Acaradisco Redmap é um peixe muito visado pelos aquaristas, mas muito melindroso também, requerendo alguns cuidados especiais. E por conta disso, não são recomendados para aquaristas sem experiências. São peixes que irão se assustar muito facilmente com a presença de barulho, o que nos leva a colocá-los em aquários que não vão estar em locais com excesso de barulho, ou em locais com muita movimentação. Também são muito sensíveis quanto aos parâmetros da água, e em qualquer sinal de estresse ou imunidade baixa, eles irão parar de comer. São peixes gregários, gostam e precisam ser mantidos em cardumes. Então, devemos ter no mínimo 5 indivíduos dentro de nosso aquário. Mas também irão precisar de bastante espaço, portanto são indicados em aquários de no mínimo 200 litros. Menos do que isso, irá ocasionar problema para os peixes. Música Mesmo com todo esse espaço, são peixes territorialistas. Mas quando mantidos dentro de cardumes, quando introduzidos todos juntos e desde pequeno, essas brigas não serão visualizadas. Mas podem se tornarem agressivos quando o casal está com ovos ou filhotes, o que nos leva a ter de separar o casal para evitar problemas maiores. Música Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou querer dar alguma sugestão, deixe um comentário. Música 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 Música